O relatório divulgado durante a quarta-feira, 29 de novembro, pela Fundação SOS Mata Atlântica, mostra que o estado do Paraná reduziu em 64% o desmatamento ilegal entre janeiro e agosto deste ano, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Passou de 2.763 hectares para 992 desflorestadas. O índice é o segundo melhor do país, atrás apenas de Santa Catarina, 66%, e superior à média nacional, 59%. O estudo também aponta que o total de eventos relacionados ao desmatamento reduziu de 993 para 441, assim como a área média desmatada, de 13 hectares, para 2,2. O desempenho lembra os números divulgados em julho pelos mesmos grupos de pesquisadores do bioma nacional. Na ocasião, o Paraná apresentou queda de 54% nos primeiros cinco meses de 2023, novamente no mesmo intervalo de tempo em 2022. O desmatamento também já tinha diminuído 42% entre 2021 e 2022 no Paraná. Dá para se dizer que o trabalho de fiscalização que está sendo exercido pelo Instituto Agua e Terra em conjunto com o Batalhão de Polícia Ambiental no Estado do Paraná tem trazido os resultados que se espera com relação à proteção da Mata Atlântica. Então nós saímos de aproximadamente 4 mil hectares no ano passado para mil hectares esse ano, uma redução significativa para que nós possamos dar uma resposta para a sociedade paranaense em relação à proteção da Mata Atlântica. Hoje o Estado do Paraná é um Estado que procura usar o seu patrimônio natural para o seu desenvolvimento sustentável, no entanto, com grandes cuidados com relação à questão ambiental. O cuidado com o bioma natural paranaense ganhou apoio significativo da tecnologia nos últimos anos. Segundo o diretor-presidente do IAT, o Instituto Ambiental do Paraná passou a fiscalizar supressões de floresta natural a partir de alertas gerados por imagens de satélite. Um levantamento preparado pelo Núcleo de Inteligência Geográfica e da Informação do IAT, com base em dados de 2021 do MEP Biomas, também revela que o Paraná tem um aumento significativo de cobertura florestal natural nos últimos anos. Passou de mais de 54 quilômetros em 2017 para 55 em 2022, uma diferença de 205 quilômetros, o equivalente a uma área de mais de 20 mil campos de futebol. O Paraná foi o único estado do sul do país com o aumento de cobertura vegetal no período. A ferramenta que nós temos utilizado muito é a da inteligência, nós temos utilizado de transformação digital para poder fazer com que nós possamos verificar com maior agilidade, com maior rapidez, os crimes ambientais. E a partir disso, com essa rapidez, nós também possamos tomar as medidas mais rápidas para combater esses ilícitos. Resultados das operações que acontecem com frequência para proteger e inibir o desmatamento ilegal da Mata Atlântica. Nesse que ele perde a sustentabilidade, a preocupação de se proteger o nosso patrimônio, proteger a nossa vegetação, proteger o nosso solo, proteger as nossas águas, para que nós possamos realmente fazer com que o estado se desenvolva, mas sem prejuízo ao meio ambiente. Fruto de ação conjunta, como eu falei, com o BPAMP, o Batalhão de Polícia Ambiental, mas levando em consideração a equipe do Instituto Água e Terra, que tem feito um trabalho em forças-tarefas, em ações conjuntas com demais instituições, para que nós possamos fazer com que haja essa redução considerável no desmatamento no nosso estado.